Olha o Titanic afundado galera, olha lá véi Parece que afundou ontem né, que tá bonitão aqui debaixo d'água E aí galera, a beleza de nada tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui E hoje galera, nós vamos em busca do Titanic afundado aqui em Los Santos Bom, eles refizeram aí o mod do Titanic e eu pensei comigo Poxa, eu já mostrei o Titanic aqui no canal, fiz vídeo lá com o Titanic enfrentando tsunami e tal Talvez eu faça um novo, beleza? E como saiu um novo Titanic, eu pensei comigo Eu vou mostrar assim, se vocês quiserem no final até mostrem, ou em outro vídeo, não sei Mas nós vamos encontrar ele galera, afundado mano, e vamos tentar explorar ele É, no fundo do mar, olha só que da hora Bom, espero que vocês curtam aí o vídeo A gente vai usar aqui um submarino e depois vamos mergulhar É, vamos ver se a gente consegue mergulhar por dentro dele E vai ser bem legal Bom, se vocês curtem vídeo assim, eu já fiz o vídeo roubando a nuvem do Goku Já fiz encontrando a casa do Tony Stark, roubando a armadura dele, a bate-caverna Eu tento pegar alguns mods aí que a galera cria na comunidade e criar meio que uma historinha, sabe? Só pra não ficar mostrando ali no seco, tá ligado? Então, bora lá, deixa eu pegar aqui meu submarino O dia está muito lindo Olha só como é que tá o dia Fecha, boa Bora lá, hein É, se isso aqui não... Se a água não passar na hélice ali, eu não vou sair daqui mais nem Pera aí Pera aí Deixa eu jogar aqui, senão ele não vai sair, velho Bora lá, galera Bora lá em procurar Ó, a gente precisa vir mais ou menos Nesse ponto aqui, ó Que foi aqui onde ele afundou aqui No mar Do GTA V, velho Eu tava vendo Eu não... Na verdade eu não vi, né? Eu vi que tava no em alta No vídeo daquele... Você sabia? Acho que você sabia Eu acompanhei alguns vídeos dele, não sou inscrito Mas acompanhei alguns vídeos Ele falando a respeito da... A verdade sobre o Titanic Depois eu vou assistir pra ver Porque é bem legal os vídeos dele É bem legal mesmo Vamos em busca... Da joia Mano, a parada mais da hora do filme, sério É o navio afundando, cara Sério Batendo e afundando assim Quebrando Crack No meio Na minha opinião A parada mais louca do filme é essa, velho Caraca Fiquei muito empolgado com essa cena E é um filme que levou 11 Oscars Galera, é o seguinte Você joga um GTA V online no PC Tá empolgado aí com o novo DLC que vai sair agora Provavelmente na próxima semana Acho que a Rockstar vai anunciar mais um... Vai ter um trailer essa semana Com mais detalhes sobre o DLC Se vocês estão empolgados aí É bom Garante grana Porque vai ser bem carinho Os caras da gringa estão cogitando aí Que o clube vai custar em média de 10 milhões de dólares Então Vai surgir um novo negócio, né Novo empreendimento Então, malandro Já se prepara a grana Porque senão Você vai ficar chupando o dedo Só vendo o videozinho no YouTube aí Bom, então se você joga no PC Aqui na descrição ShakeMods E se você joga na antiga geração Também tem aí Pacote 750 mil Até 20 bilhões Você pode parcelar no cartão Ou pagar Simplesmente O boleto Bom, enquanto a gente não encontra aqui O bicho grande Nós vamos falando a respeito disso, mano Até agora nada Será que se sair do submarino Ele usar aquela roupa de mergulho? Eu não tenho certeza Se isso acontece Se sair do submarino Eu sei que daquele barquinho Acontece, mano Você fica com aquela roupa de mergulho Caraca Olha a traseira ali, velho É a proa, né? Que chama, né? A polpa e a proa Agora eu não sei se a polpa é a frente E a proa é atrás Acho que a polpa é a frente A proa é atrás Olha só Caraca, moleque Olha o Titanic Afundado, galera Olha lá, velho Parece que afundou ontem, né? Que tá bonitão aqui Debaixo d'água Titanic Titanic Liverpool Olha isso, galera Que louco, mano A traseira dele, velho A frente tá ali, ó A frente tá ali, ó Caraca O bicho tá arrebentado aqui, ó No fundo do mar Meu amigo Olha isso Ih, eu tô acalçando o limite de profundidade, velho Tá fundo pra caceta aqui, velho Olha isso Que top, mano Quero saber se eu vou conseguir Mergulhar por dentro dele Ó, aqui tá a traseira do Titanic É, ele foi arrebentado no meio E Olha lá, ó Titanic Que louco, velho E ali é o bico dele, ó Tá muito fundo aqui, velho Ali é a frente dele, galera Caraca Que louco, mano Vou tentar mergulhar por dentro, hein Olha isso Que louco Olha a frente, velho Nossa, ele é gigante, mano Mesmo arrebentado no meio Olha aí Titanic, cara A ponta É o bico Olha que louco No filme ele tá todo cheio de coisa, né Fica no fundo do mar Fica todo Coisado, né Bom Seguinte Eu vou tentar mergulhar Eu acho que vai sair com a roupa de mergulho Aí, velho Saiu com a roupa de mergulho Vamos tentar explorar ele, galera Vamos tentar explorar aqui o Titanic Olha a parte da frente, mano Que louco Sobe, Michael Tá sem Pé de pato, né Botar um pé de pato nele aqui Pera aí Vamos botar um pé de pato Fica melhor pra gente Nadar Aí Show, mano Vamos lá Vamos explorar Ó, então Deu pra vocês verem aí Pra não estender muito o vídeo Eu não vou Ficar nadando ali perto dele Vamos tentar Ir pras partes aqui No fundo do mar Ó, aqui tem uma escada Será que passa aqui? Ih, puta caçamba Eu acho que eu Nossa, tô passando dentro, véi Ó, ali onde o Comandante Cabaço Responsável Talvez pelo Afundar o navio Fica Rapaz, controlar isso aqui Nossa, vai ser tenso Controlar isso aqui, mano Que ele é meio Olha os peixes, velho Que louco Ó, então aqui é onde fica o comandante, né Ó, acho que se eu Se eu dar uma forçada Ele dá uma bugada Algumas partes são Vocês podem ver Que é meio bugado Tá ligado? Não vai dar Ó Vamos lá Entra Entra, caceta Aí entramos Nossa, saí Não tem como controlar muito, cara Aí, tipo Ele acaba Passando, né As partes invisíveis Ó Aqui é a parte mais famosa Do Titanic, hein Caraca, tá bugando demais Vamos tentar entrar aqui Vamos embora Tentar entrar aqui Ô, entramos Tá bugando Tá bugando Não Será que eu vou ter que Ir no 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 Forçado Ah, vocês estão vendo aí Que tá bugado, né Galera É meio bugadinho, né Ainda mais pra gente Que tá nadando Tivesse Andando Seria mais de boa Ó Tem aquela cena Que o Que o Que o Nossa Passa aí, cara Pelo amor de Deus Vai, meu amigo Vai sendo um sapo Sendo um girino Vamos fazer isso Vamos fazer isso aqui Ó A parte que quebra A janela ali Ó Em cima A água vai entrando Eita, caramba É essa parte aqui Ó Ali onde tá o relógio É muito É muito mais fácil Andar aqui Sem água Galera É muito mais fácil Andar sem água Caceta Aí Vamos ficar em primeira pessoa Vamos descer Vamos descer Ó Tem toda a parte De baixo Olha que louco, mano Caraca A buga é demais Ele não dá Meu Deus Que agonia, velho Não consigo descer, mano Aí, aí Não dá, mano Mergulhando não dá Parte de dentro Aí Foi Não vai, não vai Pera aí, ó Ó Vamos assim, galera Senão Não vai ter como Mostrar pra vocês, ó Não dá pra mergulhar Por dentro Ó A parte luxuosa, né Do É a parte do bar aqui, né Ó Tem os corredores Vamos supor que a gente Tá em primeira pessoa Aqui Vamos ver se dá pra descer Ó Dá pra descer mais, ó Tem mais uma escada aqui Ó Mais uma escada, mano Tá bem legal Esse aqui, ó Os quartos, ó Ele tá enfincado na terra Não vai dar pra ver Né E Vamos descer mais aqui, ó Ó O interior do Titanic Ó Aqui é o O bar, né Parte do bar Ó Que louco, mano Tem mais coisa pra cá? Não O interior dele tá bem da hora Aí dá pra descer mais, ó Ó Aí ele tá todo quebrado Que não dá pra mexer Não dá pra Pra explorar Ó Infelizmente Mergulhar aqui dentro É quase impossível, mano Quase impossível Mas a gente tá tentando Olha aí, mano Buga tudo Caraca, moleque Explora Ó lá, tá vendo, ó Já fui pra parte de cima Dá uma bugada sinistra Bom, enfim Vamos lá na parte de trás Mergulhar na parte de trás Ó Essa aqui é a parte de trás dele Vamos lá Ó que louco, mano Titanicão Ó Eu vou Eu vou Ver se eu gravo um vídeo, galera Fazendo Pilotando ele É Com O mod do tsunami E O mod Do furacão, tá Aí vocês vão ver ele Fora d'água Por enquanto Vai ficar só Aqui mesmo no fundo do mar Tá tenso Nadar aqui Sai daí, Michael Olha só A hélice Que louco, mano Bom Enfim, galera Espero que vocês tenham gostado Esse aqui é o mod do Titanic Eu só quis fazer diferente aí Pra vocês, tá Pra não mostrar ele É Normal, né Então a gente mostrou ele afundado, moleque E é isso aí E é isso aí Se gostou Clica no gostei Fica ligado aí Que em breve eu vou trazer o vídeo aí Com o Titanic Pilotando o Titanic É No fundo No Enfrentando o tsunami E o furacão Beleza? Bom Se gostou Ó, essa parte aqui também tem Eu vou usar essa câmera aqui Ó Tem o interior aqui também Ó Ó Tudo isso aqui dá pra andar Ó Com a água A gente fica mais tenso, mano Olha isso Assim a gente consegue ver melhor Tá aí, ó A traseira dele Arregaçado E a frente Lascada Bom Tamo junto Até uma próxima Fui!